E aí, rapaziada, satisfação que ficou até o final aí, 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 ah, ah, ah. A barriga desse mano é uma prisão e ele é um idiota, pelo amor de Deus, irmão, libera o mota, aí, pra ele fazer um freestyle, você tá ligado, chega aqui, anima o baile, mano, cê não tem qualidade, mas a batalha cê não canta, nem se cê for a liberdade, morô, cê não vai ganhar de mim, aí, meu truta, cheguei e fui pra causar seu fim, aí, mano, sem maldade, pede ajuda, janta do mano é o mota, sobremesa é o buda, aí, não vai ganhar, eu sou a peste, O cante é foda, te chuta pra Budapeste, até porque, aqui, mano, cê não aguenta de fronte, é estilo buda, mas rima boa você nunca teve de monte. E sua mente é atrasada, tipo um homem na caverna, eu sou buda, venço essa batalha e realizo a fase eterna, vai ver no mão, tá ligado, que chegou assim porque o verso é pesado, mano, você não é ninguém, só tu volta da prisão, ele aparece aqui e te bate também. Tá ligado que eu chego no rap sem significante, mano, na moral, eu chego assim, você me testa, é o cante, não é o atacante, tá ligado, cê é insignificante, porque, mano, eu chego no rap, porque, mano, aqui eu te expurgo, tá ligado, que você não me testa, eu sou, se você é atacante, eu sou goleiro, Bruno, porque eu te mato, volto pra batalha e o povo faz festa. Pesado, caralho, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, barulho para as rimas do Kurt, barulho para as rimas do Pold, Eu sou o Buda e aqui a ideia expand, é Buda, mas o nível do Pold é grande, Tá ligado, irmão, que eu chego assim, tipo Billy e Mandy, você não me entende, tá ligado, porque aqui é The End, sinto o Billy e Mandy que é da Cartoon, a sua boca tem um futum, mano, na moral, aqui você se fudeu, sinto o Cartoon, fez som com o Johnny, mas percebeu que o mais bravo sou eu, tá ligado, carta, na moral, porque, moleque, eu chego no rap espiritual, porque você é um moleque, fez som com o Samurai, só que eles viu que é você que é o Jack, Tá ligado, mas mano aqui sem acusações, porque mano aqui o rap é cheio de emoções. Mata ele, Clarty! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Paz eterna não, você se perdeu no caminho, paz eterna é quando você vai na padaria e o pão está quentinho, é só assim que você alcança, é o crente na rima e você não avança, de argumento na rima, eu tô bonado, seu Bruno e na batalha eu rime com um condenado, já era, esse é seu fim, Mas essa batalha, desculpa, tá condenado a perder pra mim, ae, fruta, vai vendo que eu sou andarilho, seu Bruno, eu não, até porque não mataria minha mina, só porque não quis assumir um filho, morô, essa é nossa diferença, eu faço rima na hora, dela eu tenho ciência, morô, meu mano, gol é argumento, você não cola, pro gol você é, cê tá ligado que cê é um mané, não joga futebol, cê é só bola. Terceiro! 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 Ai 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 ai, nada mais justo que uma batalha boa, tem o terceiro, certo família? Então eu vou fazer muito barulho pro terceiro round, eu quero ver, eu quero ver, sangue! Quem começa? Vão de começa! Demoro! E eu até tava tentando ser humilde, tá ligado, condenado tipo Lincoln Burroughs, mas seu irmão não é o Scott Field. E eu até tava tentando ser humilde, tá ligado, condenado tipo Lincoln Burroughs, mas seu irmão não é o Scott Field. Tá ligado, por isso você não sai dessa, eu chego pro Q1, meu rap é tipo uma pessoa. Demoro! Sua ideia é feia, na Scott Field, meu irmão é trabalhador, não precisa ir pra cadeia. Morô! Na guima cê não tem qualidade, pra emagrecer vai ter que ficar toda a eternidade. Sua irmão é trabalhador, caralho, então porque o irmão dele vem na batalha, ele não me dá trabalho. É foda! Eu chego assim e venço, porque isso é memo, não importa o que você... Demoro! Não vai ganhar, não se vingue, não te dou trabalho, eu não sou dono do Burger King. Morô! Mano, olha só que esse irrevente, cê vai perder e hoje eu não te pago o Lash. Pode pá, aqui eu vou te matar, não é dono do Burger King. E tá rimando com alguém que rima igual o BK, tá ligado? Aqui eu te mato, porque mano cê é chato. Não é igual o BK, tio, pelo visto o BK você engoliu. Mas tudo bem, só tá na adrenalina, se você pular o mundo vai pra castelos e ruínas. Me mudou. Você não rima nada, rima mais porra, castelo e ruína, castelo, sua mente tá na masmorra. Mas mano, aqui na evolução, tá ligado que eu chego assim no rap, porque mano sua mente é uma fruta. O rap é uma piscina, cê pede pro Bru. Pelo amor de Deus, erra um tibum. Cê tá ligado que eu não lamelo, fiz meu papel. Sozinho é decorada, Balber Castel. Pesado, pesado a molecada, na moral. Da hora demais, família. Alto nível, mano, disputadíssimo. Então vamos pra votação. Filho isso aí, família, pra votação, na moral. Barulho para as imbas do Bolt. Barulho para as imbas do Bolt. Barulho para o Coach. O que você quer fazer o freestyle irmão, chega ai! Chega ai! Faculdade do campeonato da paz! O Cout! O Cout! O Cout! O Cout! Ale ai! Demorou moleque, eu chego assim Eu não é tipo puta, paciência de monge O porra vai de pertinho, mas ele vê que nós é pesado de longe Tá ligado, que eu chego assim com o cat E mano, porque os moleques aqui, tá ligado Que o peito você sente, mano Porque é impactante, tá ligado assim E é a planta, mostra, é o bode que chega e demonstra Bode chega e demonstra, rima que é monstra E no freestyle ele já é monstro Cê tá ligado que perto eu já demonstro, meu mano Cê tá ligado que essa é a pitidão Começo a fazer improvisação, não repreta o som De longe cê é pesado e de frente, meu mano De perto eu tô porradão Cê tá ligado, meu mano, que na rima é sem confusão Então, corre mano na real, rap é real E não foi real, você tá na final e foi campeão Cê tá ligado no rap, você trabalha no mero peão Então, irmão, aproveita que a noite é sua Cê tá ligado, mano, eu faço verso de rua Sem rima de idiota, sem rima de idiota Você é tão foda na rima e parece um mota Let's die Vai, 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 vai Vem ao teu Vem ao teu Vem ao teu Tchau, tchau.